E nesse momento, né, nós estamos aqui, mais uma vez, em 20 anos do acampamento Terra Livre, né, é o segundo ano que nós temos o Ministério, passei essa semana inteira recebendo as delegações, né, inúmeras delegações que procurou a agenda do Ministério dos Povos Indígenas, assim como a presidenta Joênia também recebeu na FUNAI durante essa semana inteira, as delegações que venham querer conhecer o Ministério, conhecer de perto a ministra, a presidenta, e trazer suas pautas. Tivemos hoje aqui a nossa, né, já a publicação da nossa cartilha, gente, né, depois, né, vocês vão conhecer, que é toda a agenda indígena que está transversal em outros ministérios. Então, aqui, né, vocês vão poder ver o que nós temos, né, no orçamento da União, no PPA, em relação à saúde indígena, em relação à educação, a sociobioeconomia, a gestão plena dos territórios, a posse plena da terra, né, e são oito eixos que estão aqui, a formação, né, para que a gente possa, de fato, ter, né, esse alcance em todos os territórios indígenas, em todas as regiões do Brasil. Brasil. Brasil.